Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de bom. Hoje a gente decidiu mais uma vez montar um arsenal. Vou mostrar pra vocês aqui as armas que a gente comprou hoje. Posso mostrar de vocês primeiro, para depois eu mostrar a minha? É claro. Cada um de nós aqui, família, comprou uma arma. Eu, o Mini Hater e a Jana. Qual arma que você comprou, você vai me dizer? Não. Chuta? É uma pistolinha. Uma pistola, e tu, Mini Hater? Uma G19. Ó, Mini Hater já é mais do crime, então ele já... Eu sou iniciante. É claro, é... Tá, vamos mostrar aqui rapidão, família. A ideia de hoje é a gente montar o arsenal, como a gente já tem aqui três armas. E invadir o sítio da minha mãe, mais uma vez. Porém, se ela descobrir que a gente comprou armas de Airsoft, nós, ó... Tomamos. Porque ela estava puta comigo de eu ter sido preso por causa de Airsoft e por causa desse vagabundo, desse Mini Hater. Porque se nós cá vai ser eu, aqui. É, é só não deixar ela pegar. O Mini Hater tomou uma mordida do Lobão. Como é que foi? Mostra aí. Foi uma maravilha, gente. Aqui foi um corte e aqui foi outro. É, tipo o Lobão, família, é um cachorro velho que é meio perturbado, né? Ele não pode ver treta aqui. Ele morde até a mãe, se davidado. Morde. Ele tentou atacar tua mãe? E o bom é... Depois eu vou mostrar os dentes dele. Ele estava dentro de tudo banguela, só que ele tem duas presas quando ele garra. É, essas duas presas que faz estraga. Vamos mostrar aqui primeiramente. E eu levei uma mordida por causa da tua também, amor. Esse aqui acho que é do Mini Hater. Vai mostrar ali, Mini Hater, o que você comprou aqui. Cara, eu comprei um coldre de polímetro. Ó, polímetro. Deixa eu ver. As duas armas vêm aqui? Uhum. Família, essas armas que a gente comprou aqui é de a gás. A gás. A gás. Ó, vou mostrar da Jana. Arma de puta aqui, ó, família. Amor. Arma de puta quando a arma é pequenininha assim, ó, família. A gás. Mas é que é pra caber aqui, ó. É pra caber aqui, ó. Muito boa, né? Deixa eu ver se vai caber ali. Ah, claro que vai, pô. Deixa eu tirar meu celular daqui. Cara, eu acho que eu tô vendo o trem. Ó. Eu acho que eu... Certinho, amor. Aqui, ó. Dá uma verdade, hein? Deixa eu ver. Agora puxa aí, querida. Puxa arma aí. Nossa, canhota. Canhoteira ainda. Meu Deus do céu. Oi, eu também sou canhota. Ah, é que eu tenho que botar a bolsa aqui do outro lado. Como é que eu vou passar? Não quero falar nada, mas eu acho que tá vindo o trem. Você também, Ana. Aham. Puta merda. Vou ter que viajar de trem, Minha Hater. Amor, não. Ai, eu quero. É que eu tô com uma hérnia. Vai, vamos concentrar aqui, porra. Eu vou, galera, botar os olhos. Achei que não vai assaltar um trem agora, né? Chamar o exército agora. Não. Só falta arma. Tá montando aí. Meu caralho. É o trem. Vamos esconder as armas. Putz, é o trem. É melhor esconder. Eu sou cagado, né, mano? Daqui a pouco o cara da maquininha liga lá. Os assaltantes estão aí no mato. Cara, tá vindo lá o brabão, ó. Cê é louco. Família, se vocês quiserem ver um vídeo, eu viajando no trem, vamos fazer bater 10 mil likes nesse vídeo aqui. Tá bom? Eu sei que é um vídeo que não vale a pena pra mim, mas pela diversão e pelo conteúdo, vale a pena. Ô, será que vamos bater de frente com esses LEDs aí, ó? Esconde aí, porque senão o maquinista vai achar que não vai assaltar um trem. Vai saber, né? Agora vai virar assaltante. Já troquei, ó. Pronto, agora vamos pegar. Ô, era pra mim ter comprado um... Chama na buzina? Um coldre canhoto. Nossa senhora. Amor, já que cê não pode pegar o trem, eu pego. Cara, cuidado aí. Era pra mim ter pegado um coldre canhoto. Será que não ia pegar uma rangerzera? Quer ver, ó. Chama na buzina lá, Mini Hater, vai. Chama na buzina. Manda ele buzinar o animal. Chama na buzina, carniça. Chama na buzina, carniça. Opa! Ah, ele foi esperto. Ele não buzou pra não cegar nós. Pra não deixar nós surdos. Olha o treizão, minha família. Sério, damos. Treizão de respeito. Fez coragem, amor? Não. Damos um pouco de respeito. Nossa, que insano, família. O bonde do Paranazão é esse aqui, pai. O cara é chique, pai. Deve ser grande esse aqui. Cala a boca, seu porra. Eu, porra. Vamos mostrar as armas. Vai, segura aqui. Eu tenho vontade, mas eu tenho coragem de pegar o trem. Boa, Paranazão. Então, eu vou mostrar primeiro aqui, ó. A arma de puto. É uma... C11, C12, C12, pistola. Qual que é o nome dessa pressa? C11, viu? Acertei, pistola. É uma 6mm só. Ah, não tenho nota. Qual que é o nome dessa pressa? C11. C11, viu? Bota ali pra trás. E ela é a gás, família. Meu, que trem gigante, amor. Caralho. E a gente comprou também aqui, família. Uma Glock automática, mano. Eu até falei pro Mini Hater. Mini Hater, não vai querer comprar um 38, né, mano? Já deu merda lá, né? Agora, essa arma aqui, família. Eu gostei demais. Muito bonita, ó. Que bom. Ó, a minha você não gostou? Essa já dá pra dizer que não é uma arma de puta, né? Você não gostou, mano? Ai, ó, Mini Hater. Para com isso, caralho. Caralho, doido. Para, caralho. Doido. Olha, o primeiro tiro da minha comigo. Eu, esse trem não acaba mais? Sim. Amor, não, amor. Amor, não, amor. Você não pode. Olha a hernia. O Eduardo, não deixa ele pegar. Não deixa ele pegar o trem. Eu vim correr atrás dele. Bom, amor, não viaja. Você não pode pegar. Olha, parece que esse negócio vai cair. Ele não pode. Amor. O Eduardo vai ficar pra lá. Vai pra lá. Ai, oi, tá um medão de ficar aqui do lado. Parece que vai cair. Não, vale. Parece que vai tombar pra cá. Olha a pressão desse bicho. Olha a pressão desse bicho. Olha ali. Caralho. Por do céu. Desce aí. Meu amor, desce. Vai bater no carro, animal. Meu, olha que desassust... Meu, que homem doido. Ó, tu não tem sossego, né? Amor, você não pode ficar fazendo essas piruetas, mas... Ui. Você vai sentar, né, no chão. Meu, mas faz... Falomão, municiei ela de... Já colocou, Cássia? Já. Palhaço, né? Ó, não sei. Essa aqui também? Já, tá? Só dá um tiro. Ai, caralho. Essa é qual? É a do binhead? É a minha. Família, essa aqui é uma arma... Muito bolada essa arma. Obrigado. Caralho, família. Tem que cuidar pra polícia não levar dessa vez. É só não tirar a ponteira também, né? Família, agora, se nós conseguir recuperar as nossas outras Airsoft... Pô, vai ser o Sam, vamos montar o tanto. Porque a gente tá preso. A gente foi... A gente tá preso. Foi prendido dois fuzil M4 e um 38. Se nós conseguir recuperar, a gente vai ter seis armas. Dá pra nós fazer um baita de um joguinho já. Né? Né? Bom, mas vamos focar aqui. Vamos testar a arma que eu comprei. É, eu ia dizer, tu, você não vai mostrar? A minha é uma... Deixa eu sentar aqui. Esse aqui que eu comprei, família, é muito top. É bonita, né? É uma... Olha, que linda. Como é que é o nome? É uma Rossi? Que Rossi? Olha aqui, ó. A marca Rossi. Rossi é a marca... É uma M4. Não, é uma M4, mas com outro é de... Outra marca. Polímetro. Polímetro. Mentira, nem sei. E aí gatilho rápido, mano. O bagulho aí é nervoso. Até o bico dela já é diferente. Nossa, eu vi você atirando lá faz... Cara, muito boa. Dá até um dó de tirar nos moleque com essa arma aqui. Que bom. Vamos montar ela aqui, não, família? Pra gente dar uns tiros. Vamos fazer os testes. Vamos ver quem que é bom no tiro aí. E a gente vai fazer aquele videozão que a gente vai desincomodar. Oi, Eduardo. Cuida eu aqui, pô. Que é invadindo o sítio da mãe com esse arsenal, né, mano? Só que assim, já vou avisando vocês. Sabe que vai dar ruim, né? Se a mãe pegar a arminha de vocês, tchau, obrigado. Ela vai moer. Então vamos montar aqui rapidão, família. Arma de puto. Vamos ver se tá funcionando já? Sabe por que que eu falo arma de puto? Porque é pequenininho. Ai, Eduardo. Uma vez eu fui lá no sítio do Thiago velho. E o pescador levou a arminha dele. Que é uma dessa aí. Menino. E o Thiago olhou pra arma e falou assim, Nossa, arma de puto. Que arma pequena, né? Essa daí é arma de macho, então? Essa aqui é arma longa, arma grande. Ó, eu não atirei com a minha ainda. Essa daí é minha? Deixa eu atirar, pô. Ó, recarrega elas, pô. Vai. Recarrega elas. Ô, Eduardo. Eu vou testar em você ainda, vagabundo. Pá. Ó, eu vou recarregar a minha aqui, a minha. Mais forte. Vamos lá. Ai, que gostosa. Nossa, muito bom de atirar. Quero testar no Eduardo. Vem cá, Eduardo. Ah, queria testar no Eduardo. Dá um croissant na minha arma aqui, ó. É uma... Linda demais. M4. Para com ela, para com ela quietinha assim. Da hora, né? Essa aqui é uma arma caríssima, família. Caríssima. E conseguiu a prece de banana, né? É, porque ela é usada, comprei de um conhecido. E, mano, vamos ver o que vai dar. Aparece também na minha. Eu vou tirar na caixa aqui, ó, galera. Ô, Eduardo, trava a minha aqui antes que eu me dê um tiro em mim mesmo. Não, não vai dar tiro em mim. Pode ficar de pertinho, amor. Filma ali, ó. Aqui, ó. Eu vou fuzilar. Filma lá. Calma. Pode vir aqui, ó. Não bota a tirada. Fica aqui. É, só vai acertar em mim. Não, vamos. Vai que a bolinha vai bater em mim. Não, não pula, né, né? Ô, menino, filma aqui pra mim. Ah, não. Filma. Vem com a espécie de frente. Nossa. Vai acertar em mim, cara? Olha o tanto de tiro que eu dei aqui, família. Em questão de segunda. Gatilho, rapaz. Agora, filma o gatilho dela aqui. Pode filmar o gatilho dela aqui. Desse lado aqui, vem. Cara, você fica no gatilho, família, ó. Caralho, viado. Ô, deixa eu testar a minha aqui. Calma aí, calma aí. Pode testar. Acabou. Agora vamos fazer do jeito certo. Pega os óculos, né? Se não é que eu vou testar. Tá, esfora. Testa a tua ali, amor. Testa ali. Ah, sabe? É o vermelhinho, vermelhinho. Vermelhinho? É. Vai, você vai. Aí, ó. Ó, dói, tá? Não bota a cara assim. Não, família, agora pode... Se dispara. Aqui, ó, na janela da caixinha, mostra aqui, ó. Tem um... Pra... Ah, pode crer. Aham. Pra sacar a munição na arma de vocês. Eu acho que é bom isso aqui. É, bom. Tem um carregador. Uhum. Nota fiscal e... O que veio aqui? Acho que esse aqui é um gorro. Ô, dá pra mim, viado? Sai fora. Por favor. Obrigado. Sai fora, mano. É o meu gorro. O que você quer com esse aqui? O que é isso aqui, mano? Deixa eu te mostrar o que é isso daí. Aí, vai cobrar. Mostra, mostra. Ah, não. Vai me roubar. Ladrão, você. Claro. Vai. Tem uma do Antony lá em casa que é mais bonita que essa aí. Ah, uma toca ninja? É. Nossa, muito bolada, viado. Aí, bota o óculos. Pega essa merda, então. Família, vamos fazer um campinho aqui pra nós testar as armas? Vamos. E aí, a gente vai fazer o próximo vídeo invadindo o sítio da minha mãe. Se ela ver o que nós comprou. Ela gastou o quê? Uns 4 mil radas aqui? Quase. Cara, é muita. Você pagou 1.200 na tua pistola? Você pagou 600 na tua? É. E eu paguei 1.900. 1.900. Dá quantos? Soma, editor. Cara, sniper. Nossa, menina. Te dá na queima a roupa na cara da Jana. Ah, dá sem bala. Ah, mas vai nessa. Então, família, 10 mil likes. Nesse vídeo, eu viajo de trem pra outra cidade e volto com aquele conteúdo lá. Vem com nós. Ok, vamos fazer assim, família, ó. A gente colocou várias bexigas ali. Vamos tirar 2.1 pra ver quem vai começar. O editor vai colocar o cronômetro na tela. Vocês também vão ficar acompanhando o cronômetro aqui. E vamos testar a melhor arma. Claro que eu tô em vantagem porque eu tenho um fuzil automático. Claro, eu só vou atirar no semi, né? Que sai um tiro só. Ah, 2.1 aqui pra ver quem vai começar. 2.1. E eu começo. Fechou? Vamos ver quanto tempo. E, ó, não pode ser de tão perto. Como eu tô com o fuzil, eu vou começar um pouquinho mais longe. Vamos lá. Rafa, começa esse cronômetro na tela aí. Vamos, dale. Aí, zerou. Zerou, acho que zerou. Quantos balões eu coloquei? Coloca aí, editor. Bom, eu acho que não deu o quê? Deu quantos segundos? Trinta segundos, eu acho. Não sei se deu. Você foi errado. Vocês viram? Eu fui lá longe. Primeiro, eu vou esconder. Na próxima vez, eu vou esconder a mesma coisa. Os balões vão ficar no mesmo lugar, só que eu vou esconder um pouco mais longe. Aí, vocês vão lá no outro trilho. Vão até o final atirando. E vamos ver com quantos tiros vocês vão soltar. O editor, coloca também cada tiro que eu dei. Aí, pra galera poder entender. Então, coloca quantos minutos eu levei pra estourar todos os balões. E cada tiro que eu dei. Fechou? Vamos ver eles agora. Bom, vamos lá, família. Agora é a Jana com a arma de puto dela. Mostra aí a arma de puto, mano. Cara, né? Vai lá, pode começar. Vai atirando aonde? Ah, lá no balão, pô. Puta. Vai perto, vai, vai. Vai, amor. Chega mais perto. Ah, não acerto, meu. Pô, eu sou vesga. Vai, mulher. Vai tomar banho. Eu sou iniciante, cacete. Arma sempre empunho, amigo. Vamos. Não, tá com a bolinha. Rápido, rápido que tá passando tempo. Vamos lá. Ah, eu vou pegar o jeito, pô. Primeiro, caralho. Vai, vamos ver se foi nenhuma bola? Não. Foi tudo. Como eu tenho o fuzil, né, família? Eu optei por colocar menos bexiga aí pra eles poderem treinar. Não, aí tu tem mais... Tem mais prática ou não, né? É a minha primeira vez. É muito boa essa arminha, né, cara? Peraí, trava ela ali, senão eu vou te atirar na tua cara. É boa. Que pressão que sai, né, cara? Você é louco. Vamos ver o mini-hater. Ó, só tem, mano. Hã? Treze tiros. Então, beleza. Ah, não, tô usando. Vai lá, atira quantos minutos você quiser. Então, vai. Caralho, tá assim? Essa porra, cara. Você é longe, ó. Ah, não acredito que acabou. Caralho. Ah, rapaz. Sou foda, mano. Me respeita. Eu vou ter que ir. Ah! Agora eu tenho desconto, pô. Foi a minha primeira vez. É, foi a primeira vez que ela atirou. Com certeza. Vamos fazer assim agora. Vamos fazer um tiro-alvo de precisão agora. Bom, a gente colocou aqui, família, uma caixa. Pode ver que quase não tem nenhum tiro nela, ó. É verdade. Ó, não tem nenhum tiro nela. E a gente colocou um litrinho de WD-40. Eu acho que não fura, mas a gente vai fazer um teste. Vamos fazer de, no mínimo, 10 metros. Do outro lado do trilho lá. Vamos lá comigo, galera. Pega as tuas arminhas lá. Vou dar 20 tiros ali, família. E vamos ver quem que consegue se aproximar mais próximo. Ó, pra essas armas, mano, eu acredito que aqui é uma distância boa. Vamos lá. Vou começar aqui, família. Não, mas vocês não contaram quantos tiros eu dei? Ah, não. Só contei o quanto tu acertou no WD. Tá, acertei seis vezes e quantos tiros? Ah, o editor coloca na tela aí. Não sei se ele vai... Mas foi uns 20 tiros já. Ah, não, fora. Se eu tô com o fuzil, não posso competir com vocês. Vamos ver vocês agora. Saiu? Não tá saindo. Tu colocou a munição? Vai, só deixa eu tirar. Vê. Não tá, não tá. Não tá saindo. Ah, então destrave ela aí e vê o que aconteceu. Ué. Vai, Jena, você. Vai. Um, dois, três, quatro. Olha pra bolinha, amor. Olha pra bolinha que você vai tirar melhor. Nossa senhora. Meu Deus, amor. Não tem vinda não, né? A menina cá se acerta, caralho. Por isso que eu trouxe você do lado da... Ó, quase acertou. Nossa, amor. Posso te ensinar a tirar? Eu? Posso te ensinar a tirar? Pode. Tu tá esmirando, olhando nesse branquinho aqui? Nesse negocinho, é. Não vai dar boa. Não? Tem que ser como? A coisa melhor é você pegar e olhar pra uma bolinha. Primeiro você erra, o segundo você acerta. Tá. Entendeu? Mas agora acabou a bola. Não acertou nenhum. Não acertei nenhum. Família, sem querer furei, mano. Desgraça. Perdi um WD-40, cara. Puta. Falei, Jorge. Desculpa aí. Não tem nada onde passar um WD-40 aí nas armas, eu acho. Né? Agora já era. Eu vou meter fogo, vai. Desgraça. Precisa prender, ele vai querer comer. Foi mal, Jorge. Perdi um WD, cara. Por ser otário. Foi tirar muito de perto. Já era. Vou deixar aqui pro mini rei tentar acertar. Bom, a gente quase não tem alvo aqui pra testar. Então, família. Mas todo mundo já sabe atirar um pouquinho, né? Já tem um pouco de experiência, vamos dizer assim. Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos invadir o sítio da casa da minha mãe lá. Aí, aí. Beleza, ô mini rei? Tá funcionando essa arma aí? Quer sentir? Você comprou até o clodrezinho. Você quer sentir o meu fuzil ali disparando nas tuas coisas? Na tua... Ah, tá vendo? Então, família, vamos lá. Ó, galera. Eu vou usar a roupa camuflada. Eu, tá vendo? Eu não tenho. Meu, vocês estão fodidos. Aquele lobão pegar vocês lá. Família, então vamos fazer assim, ó. Vou até 10 mil likes nesse vídeo aí. A gente vai... Viajar de trem. Pode ser? 10 mil likes. Vamos lá pro sítio. Bora, bora, bora. Vamos lá pro sítio.